Bom, pessoal, vamos pegar o que nós aprendemos na videoaula passada e generalizar um pouquinho mais. Então, primeiro, vamos dizer que estou tomando emprestado P reais. Então, isso aqui vai ser o meu principal. Então, o meu principal é isso aqui, P reais. E vamos dizer que, para eu pegar esse principal emprestado, eu preciso de uma taxa de juros, uma taxa de juros que eu vou chamar de J, então, isso aqui vão ser os meus juros, a minha taxa de juros, que também pode estar expressa da seguinte maneira, sem J%. E eu tenho também uma quantidade de tempo, então, vamos botar T para tempo e o tempo vai estar em anos. T anos, foi o tempo que eu fiquei com o dinheiro emprestado. E, então, o que eu quero fazer é ver o que acontece, de forma geral, quando eu pego P reais emprestados com juros J e demoro T anos para pagar. Então, vamos fazer primeiro pelos juros simples. Bom, por que os simples? Porque eles são mais simples de se calcular. Então, vamos dizer que eu tenho aqui o tempo zero, então, T tempo zero. E isso, na verdade, é quando eu peguei o dinheiro emprestado, ou seja, nesse momento, eu estou devendo P reais, que eu peguei emprestado P reais. Bom, então, se passa um ano. Quando se passa um ano, a minha dívida agora é de P reais mais a taxa de juros, J, P reais. Quando nós fizemos, no último exemplo, nós fizemos com 10 reais. Na verdade, a taxa de juros era 10%, então, isso aqui representa a taxa de juros vezes o principal. E isso aqui também pode ser escrito da seguinte maneira, P vezes 1 mais J. E cada incremento que eu tiver, eu vou ter um incremento de JP. Por quê? Porque é juros simples. Lembra? Da última vez, a gente faz isso com 10 reais. Agora, a gente vai fazer com JP, que é o juros vezes o principal. E, então, no ano 2, eu estarei devendo P reais mais JP. Isso aqui é tudo do ano 1 ainda, mais JP de novo. E esse é o juros do segundo ano. Então, isso pode ser escrito como? Pode ser escrito como P vezes 1 mais 2J. P vezes 1 mais 2J. Agora, repara o que está acontecendo aqui. A cada ano, eu vou adicionar JP. E, então, no terceiro ano, eu terei P mais JP, mais JP de novo. Isso aqui é a ideia do segundo ano. E, agora, entra os juros do terceiro ano, que é JP de novo. Cada ano, eu acrescento JP. E isso tudo pode ser reescrito como P vezes 1 mais 3J. Então, 3J. Então, repara o seguinte. O que vai acontecer lá no ano T? Então, vamos dizer aqui que eu tenho um ano T. Então, isso vai se repetir. T vezes, e eu terei P vezes 1 mais TJ. TJ, que é o número de anos. Aqui, 1 ano ficou 1J, 2 anos, 2J, 3 anos, 3J. Então, T anos, T vezes J. Lembrando que o J está em porcentagem. Eu recomendo você não ficar decorando fórmulas. É melhor você trabalhar dessa maneira aqui mesmo. Então, vamos dizer que eu tenha pegado R$ 50 emprestados. a um juros de 15% durante 20 anos. Então, 20 anos. Então, eu quero calcular qual é o valor que eu tenho que pagar depois desses 20 anos. Então, bom, isso aqui será 50 vezes 1 mais... Aí, aqui eu tenho 20 vezes 0,15. Então, 20 vezes 0,15. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 50 vezes 1 mais 20 vezes 0,15. Isso dá 3. E isso aqui é a mesma coisa que 50 vezes 4, que dá 200. Logo, se eu pegar R$ 50,00 a 15% de juros ao ano, depois de 20 anos, eu terei que pagar R$ 200,00. R$ 200,00. Então, esse aqui é o valor que nós teremos que pagar. E essa aqui é a nossa fórmula para juros simples. Então, agora, deixe-me apagar isso aqui e vamos fazer com juros compostos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer agora aqui com juros compostos. Então, depois do primeiro ano, eu terei P mais J vezes P. E esse é o valor que eu terei que pagar. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Agora, o meu novo principal será o quê? P mais J vezes P. E isso será igual a P vezes 1 mais J. Então, P vezes 1 mais J. E agora, eu vou ter uma grande mudança do primeiro ano para o segundo ano. No primeiro ano, é até o mesmo valor, P vezes 1 mais J. Mas, no segundo ano, eu continuarei mantendo essa taxa, a taxa de 1 mais J. Por quê? Porque do meu principal inicial para o meu primeiro ano, eu multipliquei isso aqui por 1 mais J. E eu vou manter essa taxa. E por que vai mudar? Porque agora, eu não vou calcular em cima do meu principal inicial. Eu vou calcular em cima do meu novo principal, que é esse aqui. Meu novo principal é esse. Então, eu vou utilizar isso aqui, que é o meu novo principal, P vezes 1 mais J. E vou multiplicar isso aqui pela minha taxa de juros, então, vezes 1 mais J. Então, o que eu estou fazendo é multiplicar isso aqui por 1 mais J. E isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar P vezes 1 mais J, P vezes 1 mais J elevado ao quadrado. Nos juros simples, nós somamos mais JP, que é igual a 50 vezes 15%, que dá mais ou menos 7,50. Então, isso é o que a gente faz a cada ano, a gente soma 7,50 por ano. Aqui não, a gente pega o valor do ano anterior e multiplica por 1 mais a taxa de juros. E então, no terceiro ano, eu terei P vezes 1 mais J, P vezes 1 mais J, isso tudo elevado a 3. Bom, e já é fácil você ver o que vai acontecer no ano número T. O que vai acontecer aqui? Aqui eu terei P vezes 1 mais J, P vezes 1 mais J elevado a T. Quando o ano é 1, 1 mais J elevado a 1. Quando o ano é 2, 1 mais J elevado a 2. Quando o ano é 3, 1 mais J elevado a 3. E assim por diante. Então, quando o ano é T, P vezes 1 mais J elevado a T. E isso faz muito sentido, já que a cada ano, você pega o valor anterior e multiplica por 1 mais J, ou seja, 1 mais a taxa de juros. E agora, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse exemplo. Nós começamos com 50 reais e chegamos a 200 reais. E, portanto, eu vou ficar com isso aqui, 50 reais vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,15. Isso está elevado a 20, porque são 20 anos. Então, isso vai dar 50 vezes 1,15 e isso está elevado a 20. Então, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Para resolvermos isso, vamos utilizar uma planilha. Então, deixa eu pegar minha planilha aqui. Bom, então, vou digitar aqui igual a 1,15. E isso aqui está elevado a 20. Então, isso está elevado a 20 e vamos ver quanto é que dá. Dá mais ou menos 16,37, vamos dizer assim. Então, isso aqui vai ser igual a 50 vezes 16,37. E agora, vamos fazer essa conta aqui. Então, vamos pegar a planilha novamente. e isso aqui vai ser igual a 50 vezes 50 vezes isso aqui. Então, vou ter o resultado 818,32. Então, vamos colocar aqui 818 reais. E, por fim, você pode ver como é impressionante a gente começar com os mesmos 50 reais e fazendo com juros simples ter 200 reais e com juros compostos ter 618 reais a mais do que com juros simples. Então, aqui foi quando nós fizemos com juros simples e aqui quando nós fizemos com juros compostos. E, para a nossa tristeza, no mundo real, quando nós pegamos um empréstimo, na verdade, nós temos a utilização só dos juros compostos, nunca de juros simples. E, pior do que isso, os juros nem são compostos ao ano ou a cada 6 meses. Eles são compostos todo o tempo, são compostos continuamente. E, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, você verá nos próximos vídeos a mágica da exponencial. De qualquer forma, espero que tenha gostado e vejo você no próximo vídeo.